Opa, beleza? Gente, tô muito empolgada porque hoje eu vou trazer um vídeo testando lançamentos pra vocês de maquiagem E aí eu aproveitei a oportunidade que a City Girls me enviou uma caça, minha irmã, uma caça assim ó Recheada de produtos, eu cheguei a mostrar pra vocês lá nos stories, abri alguns produtos, passei no dedo e vocês... Se inscreva no canal se você for novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo E não deixa de comentar aqui abaixo o que você mais gostou, o que de repente você já utiliza e você super indica também, tá bom? Então vamos lá! A primeira coisa que eu gosto de fazer é utilizar um corretivo pra poder preparar a minha pálpebra E eu começo primeiro pelos olhos e depois eu faço a pele Eles me enviaram esses três corretivos nas cores 01, 02 e 03, a minha cor vai ser essa aqui, mais amareladinha, tá? E ele é nesse efeito bisnaguinha, que eu gosto bastante Que aqui ó, deixa eu abrir pra vocês, o pincel é de dosagem e espalha muito bem E essas são as tonalidades, tá? 01, o mais hidrantiçado, 02, que tem um fundinho rosado E o 03, que ele é bem amareladinho, como se fosse um beige Então eu começo aplicando aqui ó, na minha pálpebra, tá? Não muito certinho Eu vou apertando, vai saindo corretivo Como vocês podem perceber aí ó, em tempo real Ele tem uma boa espalhabilidade Quando o produto ele consegue se espalhar direitinho Sem ficar concentrado em um lugar, né? Ele não acumula Agora o próximo produtinho que eu vou utilizar é esse trio aqui ó De sobrancelha, ele vem com três tons Esse mais acinzentado, esse intermediário e esse mais escuro Eu gosto muito de mesclar esses dois tons aqui ó Não tem segredo, nem regrinha É só você ir fazendo a design da sua sobrancelha Você vai conforme o desenho, né? E a direção dos fios, tá? Ó, pra vocês notarem a diferença Um lado com e o outro sem Ó, eu gosto desse tom que ele se aproxima bastante com o tom do meu cabelo Agora chegou a hora das cores, das sombras Que dá todo glamour pros olhos, né? Onde você escolhe ele a tonalidade Se você quer quente, se você quer fria, se você quer suave, se você quer forte Começando por essa aqui, gente Olha que linda, ela é bem grandona Ó, essas são as tonalidades Elas são cintilantes Eu vou passar o dedo aqui ó, que nem eu já fiz E olha a pigmentação disso, gente Olha que lindade Tem também essa paletinha de seis cores Olha que linda, gente, as tonalidades Bem verão E aí eu vou passar aqui o dedo, ó Pra gente ver a pigmentação E... uau! A próxima paleta, ela é bem básica E com os tons mais frios Ela tem desde o preto, cinza e branco E do marrom café até o marrom médio bege E o bege bem clarinho Olha só essa outra aqui Ela é toda cintilante E umas cores bem basiquinhas Tá vendo? Bem coringas Pra finalizar, tem uma que ela é super diferentona Que é essa aqui, ó Ela é tipo uma paletinha Tá vendo, ó? The Nudes E assim que você abre Ó, essas são as tonalidades Ela é tipo uma caixinha E a pigmentação dela, gente, olha É maravilhosa Escolhi essa aqui, ó Que ela tem os tons bem cintilantes E essa aqui, que ela tem os tons todos mates, tá? Eu vou começar com esse tãozinho aqui de marrom Que eu acho que ele é bem médio E eu vou esfumar, ó Ele aqui bem no côncavo Gente! Tudo bem! Olha essa pigmentação Agora que eu já sei que é intenso Tira o excesso Vou esfumar, ó Ó, quando você tira o excesso Você tem um pouquinho mais de controle, tá vendo? Que é bem pigmentado Pra dar uma esquentada aqui, ó Nessa bordinha Eu vou pegar esse marrom aqui Com um pouquinho do bege E, ó Vou bem de levinho Só na bordinha Eu quero usar dia Vamos se jogar um pouquinho no preto Não, não, não Vou pegar esse aqui, ó Que é bem escurinho Tipo um preto Peguei um pincel mais curtinho, ó Pra poder ter bastante controle do que eu vou fazer E só depositando E olha só Assim que eu encosto Já fica A mesma coisa do outro lado Bate, 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 bate Suma, suma, suma Sem subir Agora vamos se jogar um pouquinho Nas cores cintilantes Que são as minhas paixões Então vou me jogar nessa paleta aqui E eu vou começar primeiro Iluminando abaixo da sobrancelha Peguei um tom bem clarinho Só que com uma pegada em dourado Champanhe Olha que lindo Eu prefiro bem mais Quando fica assim, bem natural Vi que é quando ficou muito branco É essa cor aqui, ó Que eu tô pegando E eu vou iluminar também aqui o cantinho da lágrima Já sei que esse vídeo vai ficar imenso Imenso Ué, tá valendo, tá valendo A gente tá testando Agora na pálpebra Eu quero um pouquinho Mais escura do que essa Tá vendo? Um dourado Fechado Gente, eu não tinha muita noção Do que eu iria elaborar, tá? Então o que tá saindo aqui Pronto Agora vamos de delineador E eu tenho duas opções pra vocês Ó, tem a opção caneta, tá? Que é aquela tradicional Onde ela tem essa ponta mais fininha E tem também essa outra versão Onde ela é tipo líquida Mas a ponta é muito fininha E eu me apaixonei Então vou testar esse aqui Pra sair até da minha zona de conforto Que só uso delineador em caneta Ele é bem pretinho Então ó, encostou, foi Uma coisa bem positiva Ó, ao mesmo tempo que ele é molinho Ele assim que eu toco Ele é durinho Então ele consegue manusear bem Mas ao mesmo tempo ele não vai fazer aquela cagada Vamos ver como ele se sai Pra puxar um gatinho Que é o tipo de delineado que eu mais gosto Gente Muito bem Ó, desenhei ele Só mais um pouquinho Uou Correi um cílios Puxiços Agora pulando de olhos pra pele Eles me enviaram esses quatro tons de base, tá? A minha cor vai ser a número 3 Que é essa aqui que ela tem um fundinho Mais amarelado Que é a mesma cor do corretivo Mas só pra gente comparar com a 2 Ó, essa é a 2 Que tem um fundinho um pouquinho mais rosado Vocês conseguem perceber? Essa base aqui ela promete ser efeito mate Ela é uma base líquida Vou aplicar já direto aqui Que aí é bom que a gente firma novamente A tonalidade Apliquei de um lado menos De um outro mais Que aí a gente vê Se a gente precisa de pouco ou muito Pra poder espalhar E eu vou dando batidinhas Ela realmente tem um fundinho bem amarelado Eu acho que esse tom, gente Vai ficar bem certinho com o meu tom de pele É porque eu peguei sol Vamos ver também se ela vai dar uma oxidada, né? Que é quando a base Tem o contato com o oxigênio E se adapta melhor ao tom de pele E pelo que eu tô olhando aqui Ó, o espelhinho Ela não... Eu não passei nada Eu não passei primer Eu não passei bruma Eu não passei serum Eu não passei absolutamente nada Só ela E ela tá muito fininha no rosto Mas ao mesmo tempo Uma cobertura muito boa E o acabamento visual Assim é bem mate Mas isso aqui, gente É primeiras impressões, hein? Não é resenha ainda Se quiserem resenha É só me pedir aí a Bat Que a gente faz todos os testes Eu preciso mostrar pra vocês, gente Mais pertinho Como que ela se comporta nos poros Porque eu ando com os porinhos dilatados Mas ela... Ela ficou muito bem, menina Só muito bem Só muito bem Corretivo Eu volto com aquele Cor 3 Vou aplicar aqui, ó Uma quantidade generosa Ele é um corretivo bem fininho Então ele é ótimo Pra quem tem a pele madura Ou tem muitas linhas de expressões Né? Assim como eu Tem bastante linhas aqui abaixo Só que ele aparenta, assim Pessoalmente, ser de média cobertura Então eu vou aplicar mais um pouco Porque eu quero aumentar essa cobertura Peguei um pincelzinho de esfumar Ó Achei que cobriu Bem melhor Pra pele Eles também me enviaram essa paleta aqui, ó Que é Nudes Contorno Que tem... Esses são os mais clarinhos E esses são os mais escuros Pra contorno, né? Contorno e iluminação E também tem uma paleta de pó, tá? Que é um duo de contorno Que é esse aqui, ó Que tem um tom mais frio E um tom mais quente, clarinho Mas antes eu vou selar tudo com um pó compacto Esse aqui é o pó compacto Que se chama Fashion Ele é bem fininho Você sente assim Um toque como se ele fosse Tipo um pó fininho E cremosinho Meio selante Eu vou pegar aqui, ó Com o pincel Que o pó a gente costuma passar em movimentos circulares Pra não marcar as linhas de pressões Porém, quando a gente faz isso A gente arrasta muito a base O corretivo que já tá embaixo Então o correto é você aplicar assim, ó Como se você fosse assentando o produto E também não tira a cobertura do que eu já fiz Agora sim, contorno Eu vou pegar um pouquinho aqui Contorno todo o meu rosto Gostei porque ele esfuma bem E ele não marca, né? Não concentra o produto Esse aqui é o Duo Blush Que ele vem em dois tons de blush, né? Um tom assim mais queimadinho E o outro pêssego Ele é o número 2, né? Esse Duo E também recebi esse aqui, ó Shine Bronzer Que é o 01 Ele é um bronzer bem bonito Eu vou utilizar o bronzer Como blush Porque esse tom de blush Já é bem comum Mas esse tom aqui de bronzer, gente Ele é muito summer mesmo Muito bonito E ó Aplicado Falando em glow Vamos finalizar essa pele com um iluminador E eu tenho duas... Aqui tem quatro já Duas opções pra vocês A primeira opção É essa aqui Que é a Master Ring Light Ela é lindíssima Super sofisticada Ela tem esse iluminador Que é mais branquinho Tem esse aqui, ó Que ele é um champanhe Bem intermediário Eu tô apaixonada Ele lembra muito Aqueles iluminadores caríssimos Caríssimos E agora a gente vai ter aqui Na versão mega baratinha Tem esse aqui, ó Que ele tem um fundinho Mais prateado Mais perla E esse aqui, ó Que ele tem aquele fundinho Mais dourado, né Mais shiny Champagne Agora essa outra paleta aqui, ó Ela é babado, gente Vou começar por esse aqui, ó Só pra vocês terem uma noção Tá vendo? Ele tem uma pegada violeta Aí esse aqui Ele puxa bem pro dourado Aí esse aqui Olha Olha isso Babadíssimo Olha esse Que tem um fundinho rosê também Eu quero usar esse aqui, gente Porque é muito diferentão Jesus Gente, que lindo Olha Batom Eles me enviaram vários Vários, 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 vários O meu escolhido de hoje É o Lip Gloss Ele é duo Embaixo ele é líquido E em cima ele é bastão A cor dele é 03 Eu achei ele um nude lindo Vou começar aplicando com a parte do líquido Só pra poder delimitar um espaço Ó Gente, que nude, hein Que nude! Pesamentos Esse foi o vídeo de hoje Mostrando pra vocês Todos esses lançamentos aí Da City Girls Eu já tenho os meus favoritos Com certeza Eu quero saber qual é o seu favorito Clica em gostei Se inscreva no canal Se você for novo Por aqui Ativa as notificações Não esqueça de me seguir nas redes sociais Lá no Instagram Arroba Eu, Caralinha Lima Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau